Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os seus problemas não têm fim. Amigo, estou aqui. Os outros podem aceder melhores do que eu. Com os brinquedos são um. Porém, amigo, ser é coisa séria, pois é a questão do coração. O tempo vai passar. Os anos vão continuar as três palavras. Amigo, estou aqui.